e fala meu povo tô aí para mais uma corda tricolor galera já estou super agitado super ansioso começar a semana assim é muito bom é tem Fla-Flu amanhã às 21 horas no Maracanã jogo de ida oitava de final da Copa do Brasil a torcida do Fluminense esgotou todos os setores deixou só a norte ali para o Flamengo e galera vamos invadir o Maraca vamos empurrar esse Fluminense para cima do Flamengo e eu não tenho dúvidas de que o Fluminense vai vencer esse jogo amanhã mas vamos falar de brasileiro porque a rodada a sexta rodada do Brasileirão foi super vitoriosa para o Fluminense porque Fluminense iniciou a rodada na terceira colocação e termina a terceira rodada também na terceira colocação porém a diferença em relação ao Botafogo e Palmeiras acabou praticamente Botafogo se manteve com 15 porque perdeu para o Goiás Palmeiras subiu para 14 empatou em casa com Bragantino e o Fluminense está em terceiro com 13 Fluminense na próxima rodada pega o Botafogo aonde no nosso salão de festas pô eles ficam bolados mas pô o Nilton Santos é nosso né e eu estou chamando de Nilton Santos porque eu respeito o Nilton Santos que foi uma lenda do futebol brasileiro a enciclopédia mas todo tricolor conhece o estádio ali o Nilton Santos como engenhão né o engenhão é nosso é nosso salão de festas ali e já está cravado ali na história que o Fluminense é o único que levanta título ali no engenhão essa é a verdade do a quem doer não adianta chorar Botafogo então vamos lá mas a rodada do brasileiro foi super boa para o Fluminense é outro time que se deu bem foi o Cruzeiro né Cruzeiro goleou o América Mineiro no clássico Mineiro é está na quarta colocação e isso só valoriza mais ainda a vitória do Fluminense sobre o próprio Cruzeiro no meio da semana passada no dentro do Mineirão com mais 50 mil pessoas então é o Cruzeiro também pode se considerar um vitorioso nessa sexta rodada o pessoal vai falar tá no início meus amigos não tem essa de início se você começa a acumular uma gordura já nesse início começa a abrir distância para outros concorrentes isso vai se complicar para quem está atrás mais à frente entendeu então é se você está na fase boa tira você vai ter que tirar o máximo de proveito dela agora acumular essa gordura porque lá na frente em caso ali dia é porque acaba que a fase nem sempre é boa é tem altos e baixos né então quando pegar ali uma fase um pouco mais desfavorável você tá com uma gordura acumulada ali e você vai administrando né perde uma ganha uma é perde mais uma ganha duas e por aí vai então o momento é realmente dia valorizar cada ponto conquistado no no brasileiro né então Fluminense é começou muito bem né seis jogos quatro vitórias um empate uma derrota e seguimos aí é na cola da liderança próximo sábado contra o Botafogo no Engenhão é o Fluminense se vencer já passa o Botafogo aí o Palmeiras tem o jogo dele lá dependendo do resultado Fluminense termina a sétima rodada na na liderança né mas até chegar o jogo do Botafogo tem aí ainda aí esse Fla Flu de amanhã é esse Fla Flu de amanhã realmente o Samuel Xavier pode ser a novidade do time treinou no último domingo ontem né no caso Martinelli também treinou só que esse de repente se for relacionado deve ficar no banco de reservas é que ainda não está nem em processo de transição é de trabalho ali com o grupo então o Keno ainda vai demorar umas semanas aí sem precisar não souberam me informar é com precisão sobre a situação do Keno mas ainda vai demorar um pouquinho o Alexander todo mundo sabe é vai ali é fazer já está fazendo um tratamento ali no joelho de repente vai demorar aí um mês 45 dias mas ele está em boas mãos com certeza o filé toda equipe de fisioterapia do do Fluminense eu tenho certeza que vão fazer um belo trabalho entregar o Alexander prontinho já para reta final de libertadores ali da fase de grupos início do mata-mata então é eu tô tranquilo só só lamento claro o Alexander não está presente nesses confrontos da Copa do Brasil contra o Flamengo mas paciência vida que segue e vamos em frente galera sobre é o Diniz né o Diniz ele deu uma coletiva no pós-jogo é contra o Cuiabá e ele foi questionado ali sobre o Thiago Santos né o volante e aí ele falou que trata-se de um grande jogador tudo ó falar uma coisa para vocês o Diniz ele quando fala essas coisas ele ele tá ele ele tem que falar né ele ele tá ali fechado com os jogadores e tudo ele tem que dar esse discurso mas pô é mas a gente aqui não é obrigado a concordar é visível que o Thiago Santos não se encaixa com a proposta de jogo do atual Fluminense montado pelo Diniz né eu não sei porque o Thiago Santos foi contratado aí tem o pessoal que fala defende a tese de que a não ele tem um estilo de jogo diferente é o estilo de jogo diferente é feio o estilo de jogo do Thiago Santos é aquele estilo ali do jogador é de do camisa cinco da antiga né pessoal chamava até de cincão porra dor não tem como não se encaixa eu não vou nem entrar no na questão da de qualidade técnica todo mundo viu no último sábado que o Fluminense perde em saída de bola é a qualidade fica bem inferior é o meio de campo perde a dinâmica então assim não tem como né o Diniz é pô o Diniz a gente tem que ali exaltá-lo pra caramba né todo mundo tem que estar fechado mesmo com ele o Diniz é o cara mas nem tudo a gente tem que concordar né não tem como concordar com uma coisa que é super visível né o campo não mente né o jogo o treino o treino a a imprensa não pode acompanhar até aí ok eles se defendem muito nessa questão de treino né no treino o jogador mostra isso tá tudo bem mas aí que importa é quando a bola rola dentro do estádio tá todo mundo vendo ali e isso não tem como esconder né é com todo respeito ao Thiago Santos mas é um jogador que eu não vejo é com bons olhos nesse atual Fluminense né e infelizmente o Edinho né o Edinho aqui é revelado pelo Fluminense né formado em Xerém jogou muito bem no Bangu no campeonato carioca né assumiu ali a responsabilidade do meio de campo do Bangu e fez bons jogos né deu assistências e tudo porque não dar uma chance para o garoto o garoto o garoto sabe sair para o jogo dar assistência tudo qual o problema né a ele não está apresentando um bom futebol nos treinos assim é é fácil falar isso né quando ele quando eles falam isso é é uma é uma coisa que é o seguinte é o seguinte pô é o mundo deles ali fechado a imprensa não está vendo né então assim é difícil né a gente é compreender certas escolhas mas paciência espero que o Diniz é realmente reveja essas situações deu ali a chance para o Thiago Santos porque não colocou o Edinho durante o jogo o jogo contra o Cuiabá eu acho que cabia né mas que nas próximas aí de repente o Edinho tem a chance para a gente ver também como é que o garoto vai se comportar né não tô falando aqui que o Edinho seja uma é mas a gente tem que ver pô o garoto jogou bem no carioca né fez uma boa divisão de base pelo Fluminense a gente tinha o Wallace aí o Wallace foi emprestado jogador que pegou até seleção brasileira de de base é que jogava nessa posição ali do meio de campo ali do Alex Sander é o André meio o André quase foi parar no no CRB né graças a Deus o ali aconteceu toda uma situação né envolvendo o Hudson né a lesão tudo aí o Fluminense não tinha dinheiro para contratar aí falou não André a gente não vai mais te emprestar não até o Botafogo quase pegou André o Fluminense é não emprestou André e o resto da história você já sabe então é vamos ficar de olho aí nessa garotada da base porque às vezes muito muitas vezes a solução para para alguns problemas pode estar no próprio quintal do Fluminense galera sobre o Thiago Silva para encerrar Thiago Silva deu a declaração dele que vai ter que cumprir contrato com o Chelsea a não ser que o clube inglês não queira que ele permaneça tá certo o Thiago Silva em nenhum momento falou que ia retornar agora isso tudo foi uma fantasia que começou na imprensa britânica né e depois começou a ganhar né proporções ali energia é veículos internacionais é europeus né aí já chegou aqui na América do Sul pronto foi criada uma situação é infelizmente eu acho difícil né tomara que que de repente tem aí uma uma reviravolta não sei né não sei que tudo no futebol tudo pode acontecer mas eu o Thiago Silva não está errado não eu quando ele fala o pessoal ficou irritado tudo ele nenhum momento ele falou que iria retornar agora né eu gostaria muito que ele retornasse agora agora também vou falar uma coisa né eu acho que tem que acabar essa essa coisa né essa bajulação né é todo mundo com Thiago Silva Marcão é é o Fred é o Marcelo é todo mundo bajulando pô isso cria uma expectativa né cria uma ilusão com a torcida que eu acho desnecessário até por conta do grande momento do Fluminense que é o melhor momento desde 2012 então o tudo que a torcida do o Fluminense não precisa é de confusão de é de de dirigente jogador ficar criando ilusão em rede social não volta logo cara estamos estamos te esperando né aí o cano também foi para uma entrevista falando ó estamos aqui de braços abertos me desculpa mas o Fluminense até aqui está fazendo por merecer e muito o apoio da torcida apoio de todos que gostam de de futebol não precisa criar ilusões né assim desnecessário totalmente nós temos ali o Nino que atravessa um momento sensacional tá jogando muito tem o Manoel que é teve o problema no joelho no início do ano já está recuperado não voltou tão bem mas é um jogador que eu tenho plena confiança que tem que dar ritmo ao Manoel é o Manoel no ano passado na temporada passada ele foi o melhor zagueiro do do Fluminense e um dos melhores no no brasileiro Manoel pô é temos aí o Manoel Felipe Melo aí que atravessa um bom momento também está jogando aí no no limite dele tentando entregar o máximo que ele pode então assim pede no chão galera vamos seguir em frente a gente já chegou até aqui né já conquistou o campeonato carioca é iniciou muito bem brasileiro está aí na disputa pela Copa do Brasil Libertadores é o único time 100% então vamos seguir nessa pegada focado aí é nesse bom trabalho do Diniz que a torcida está reconhecendo e tem que reconhecer e muito meio e é isso galera de resto amanhã estaremos no Maraca né vou chegar cedo sugiro que quem tiver a oportunidade oportunidade de chegar cedo chegue porque o trânsito vai ficar ruim né e é isso galera tem uma excelente semana saudações de colores e fiquem com Deus tchau tchau